Música Entendi como se perdeu Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca, um filme inteiro Sinto que também está sofrer A mesma solta do brilho mandou Tudo lá, eu ouvi Acredito que você domina Eu duvido que o calor é sagrado Eu duvido que fechou-nos no chão Acredito que a paixão não move Acredito que o desejo é o sonho Acredito que toda briga de amor É assim Epa! Música 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 같 Música Posso e forte repirar mu Música Que não vai achar ninguém melhor do que eu Coração tá de ponta cabeça Não entendo nem como se perdeu Tenho a sensação de estar perdendo Com a cena do outro, tá ouvindo o interior Sinto que também está sofreu A mesma sonda, o mesmo mal demora E agora você já sabe, vamos lá, como é que é? Eu duvido que você não me ama Eu duvido que nunca tomei essa cama Eu duvido que seus olhos não chamam a servir E acredito que a paixão não morreu Acredito que o desejo sou eu Acredito que toda briga de amor é assim Epa! Epa! Você pode lembrar no mundo O que não vai achar ninguém melhor não deu Coração tá de ponta cabeça Não entendo nem como se perdeu Tenho a sensação de estar perdendo Com a cena do outro, tá ouvindo o interior Coração tá de ponta cabeça Não entendo nem como se perdeu Sinto que também está sofreu Talvez na sonda, o mesmo mal demora Eu duvido que você não me ama Eu duvido que você não me ama Eu duvido que nunca tomei essa cama Eu duvido que seus olhos não chamam por mim Acredito que a paixão não odeia Acredito que seu desejo sou eu Acredito que toda briga de amor é assim Eu duvido que você não me ama Eu duvido que a dor nessa cama Eu duvido que seus olhos não chamam por mim Acredito que a paixão não odeia Acredito que seus desejos sou eu Acredito que toda briga de amor é assim Toda briga de amor é assim Toda briga de amor é assim Epa! Boa! Gente, gira! Uau! Obrigado! Obrigado! Epa! 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 Eu sei Eu sei Que não é fácil Esquecer a lei Que a gente ama Quando a gente está apaixonado Só a gente tem razão Chora não beber Chora não beber Esse cara não te ama Que o sol me faz sofrer Chora não beber Chora não beber Chora não beber Esse cara não te ama Que o sol me faz sofrer Chora não beber Chora não beber Chora não beber Chora não beber É fácil Esquecer a lei Que a gente ama Mas também Não vale a pena Vivir com rendas Em que não nos dá valor Eu sei Que a gente não manda Na oração Quando a gente tá apaixonado Só a gente tem razão e mora Chora não viver Chora não viver Esse cara não te ama Ele só me faz sofrer Chora não viver Chora não viver Esse cara não te ama Ele só me faz sofrer Chora não viver Eu sei Que não é fácil Que não é fácil Esquecer a lei Que a gente ama Mas também Não vale a pena Que vem com rendas Em que não nos dá valor Eu sei Eu sei Que a gente não manda Coração Quando a gente tá apaixonado Só a gente tem razão Chora não viver Chora não viver Esse cara não te ama Esse cara não te ama Ele só me faz sofrer Chora não viver Chora não viver Esse cara não te ama Ele só me faz sofrer Chora não viver Chora não viver Chora não viver Chora não viver Chora não bebê, chora não bebê Esse cara não te ama, ele só me faz chover Chora não bebê, chora não bebê Esse cara não te ama, ele só me faz chover Chora não bebê, não chora não bebê Não chora Muito obrigado Parabéns amigos, então vamos a mais uma Vocês sabem quando nós gostamos muito daquelas noites que passamos Em boa companhia E depois nós até pensamos assim Eu queria mais um pouco, é verdade Então vamos lá apelar A que se mais um pouco aconteça, vamos lá A nossa ajuda Tudo começou naquela noite Quando sei querer nos encontrá-los Você me olhou e eu olhei em você E muitos olhares nós tocávamos Quando de repente fazem sem querer Você me deixou e eu beijei em você A partir daí tudo foi tão bom Foram só momentos de prazer Ai eu gostei Ai eu gostei, me acostumei E a cada noite eu queria mais um pouco Me entrei, me vinciei E agora estou a me vender do teu corpo Ai eu gostei, me acostumei E a cada noite eu gostei, me acostumei E a cada noite eu queria mais um pouco E entreguei, me vinciei E agora estou a me vender do teu corpo Tchau, 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 tchau La, 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 la... Tudo terminou quando eu percebi Que somente eu estava amando Tudo aquilo que eu achava lindo Pouco a pouco se foi transformando E que era apenas fantasia E o que eu pensava ser amor A decepção foi muito grande Mas não esqueci o que passou Aí eu gostei Me acostumei E a cada noite eu queria mais um pouco E entreguei-me E me vinciei E agora estou tão dependente do teu corpo Aí eu gostei Me acostumei E a cada noite eu queria mais um pouco E entreguei-me E me vinciei E agora estou a viver em meio do teu corpo Porque eu vou lá La, 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 la... La, la, la... La, 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 la... La, 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 la... Alguém pode explicar por favor Porquê que estamos sem cor Na dela Tudo começou naquela noite Ai foi, foi Quando sem querer E sem calcavos Você me olhou E eu olhei em você E muitos olhares Nós pegamos Quando de repente E quase sem querer Você me olhou E eu olhei em você A partir daí Tudo foi tão bom Foram só momentos de prazer Ai eu gostei Me acostumei E a cada noite eu queria mais um pouco E entreguei-me E me vinciei E agora estou Dependente do teu corpo Agora se vocês não se importam Agora vou pedir a vossa ajuda Pode ser Eu gosto sempre de receber o calor das pessoas É muito importante Vamo lá É muito fácil Só tenho que dizer La, 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 la... Vamos todos ser cantores por um minuto Pode ser Vamo lá Assim é Agora você vem Como é que é Todo mundo Lala, 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 lala. Olha lá dentro! E o que? Isso! Muito obrigado, uma salva de palmas para vocês. Muito obrigado, olá. Bonita colaboração. E agora ninguém vai embora da pista, sabem porquê? Porque vamos já a outra, já, já de seguida. Esta música conta um bocadinho da minha história. Sabem que nós músicos somos assim, temos uma vida um bocadinho itinerante. Ou seja, hoje estamos aqui, amanhã estamos ali. Mas, na verdade, eu gosto mesmo disso. Por isso, eu gostava de ser cigano. Vamos lá. Estava de ser cigano, parado na bancarabana, com os meus filhos ao lado. Fiquei cantando, cantando e sempre dançando, e segui também o orgulho do povo da minha via. Fiquei cantando, cantando e sempre dançando, e segui também o orgulho do povo da minha via. Fiquei cantando, cantando e sempre dançando, e segui também o orgulho do povo da minha via. Fiquei cantando, cantando e sempre dançando, e segui também o orgulho do povo da minha via. Fiquei cantando, cantando e sempre dançando, e segui também o orgulho do povo da minha via. Fiquei cantando, cantando e sempre dançando, e segui também o orgulho do povo da minha via. Fiquei cantando, cantando e sempre dançando, e segui também o orgulho do povo da minha via. Fiquei cantando, cantando e sempre dançando, e segui também o orgulho do povo da minha via. Fiquei cantando, cantando e sempre dançando, e segui também o orgulho do povo da minha via. Fiquei cantando, cantando e sempre dançando, e segui também o orgulho do povo da minha via. Fiquei cantando, cantando e sempre dançando, e segui também o orgulho do povo da minha via. Fiquei cantando e sempre dançando, e segui também o orgulho do povo da minha via. Fiquei cantando, cantando e sempre dançando, e segui também o orgulho do povo da minha via. Fiquei cantando, cantando e sempre dançando, e segui também o orgulho do povo da minha via. Fiquei cantando, cantando e sempre dançando, e segui também o orgulho do povo da minha via. Fiquei cantando, e segui também o orgulho do povo da minha via. Fiquei cantando e sempre dançando, e segui também o orgulho do povo da minha via. Fiquei cantando, cantando e sempre dançando, e segui também o orgulho do povo da minha via. Fiquei cantando, cantando e sempre dançando, e segui também o orgulho do povo da minha via. Fiquei cantando e sempre dançando, e segui também o orgulho do povo da minha via. Fiquei cantando, e segui também o orgulho do povo da minha via. Fiquei cantando, cantando e sempre dançando, e segui também o orgulho do povo da minha via. Ode, ode, ode Llegou ela aqui, frera